Secretários da educação de 35 municípios que abrangem a região de Picos estiveram reunidos para avaliar e propor novas metas para o plano municipal de educação Uma região grande, com uma quantidade enorme de municípios e que na sua maioria, durante as últimas eleições, houve mudança de dirigentes municipais e de prefeitos Então a gente está alinhando esse processo com os novos dirigentes para que? Para que toda a região trabalhe em conjunto, para monitorar e avaliar o plano municipal de educação A reunião acontece em oito regiões abrangendo todo o Piauí Teresina, Picos, Floriano, Corrente, Bom Jesus, Valença, São João e Esperantina são os polos principais A divisão foi feita para melhor identificar as necessidades educacionais de cada município As necessidades é de toda monta Na parte pedagógica, nós trabalhamos em quatro etapas Pedagógica, avaliativa, infraestrutura e monitoramento Então fazemos um papel aqui no processo de eles estarem avaliando o plano Para que todos esses municípios aqui da região de Picos possuem o plano O plano sancionado, o plano já publicado no diário oficial e agora nós vamos implementar Agora para implementar, para que o dirigente municipal, devido as suas várias funções, ele não guarde o plano na gaveta Nós estamos fazendo o papel de que? De eles estarem monitorar e avaliar o plano Para que? Para que as ações do plano municipal não fiquem apenas no papel, saiam do papel Em Picos, as demandas vão desde aumento da frota de transporte escolar até a formação de novos professores A expectativa é que o monitoramento feito pela Seduc ajude o município a cumprir as metas educacionais por até 10 anos Toda e qualquer melhoria para a educação tem que estar inserido no par Então nós estamos também já trabalhando no par Nós estamos pedindo mais ônibus, nós estamos pedindo a construção de creches Uma escola aqui no centro da cidade, nós estamos pedindo todo o equipamento Enfim, toda a demanda para a educação nós vamos inserir dentro do par Isso tudo para a melhoria da educação no município de Picos Claro, através da nossa secretária Rosilene Monteiro, nosso prefeito Padre Valmir Que estão dando total apoio para que esse plano seja cumprido na sua íntegra